Meu caro, as pessoas sempre foram manipuladas e usadas em todos os conflitos, inclusive na guerra na Síria, quando a Turquia barganhou, basicamente o Erdogan, barganhou a sua própria manutenção no poder, alertando aos europeus. Se vocês me encurralarem, se vocês me colocarem, vamos só lembrar, o Erdogan deu um alto golpe, basicamente, fechou os pilares da democracia na Turquia, promoveu uma perseguição, e aí o que acontece? A Europa vai para cima da Turquia e o Erdogan disse, de uma forma muito clara, não tem problema, se vocês vierem para cima, eu abro as comportas e vocês receberão milhões de refugiados, sírios, afegãos, iraquianos, etc., e aí boa sorte para todos vocês. E aí houve um acordo entre a Europa e a Turquia. A Europa chegou e chega a pagar cerca de 4 bilhões de euros para o Erdogan, para ele manter os refugiados na Turquia. Então, meu caro, a manipulação de movimentos de pessoas do êxodo e do sofrimento, no fundo, volta a ser colocada sobre a mesa. E sim, esse é um cálculo, sem dúvida. Afinal de contas, só com os 4 milhões, perdão pela palavra só, porque ele pode aumentar muito mais ainda, só com os 4 milhões de refugiados que estão na Europa hoje, os cofres públicos dos países europeus vão ter de colocar, para bancar isso, já neste momento, 30 bilhões de euros. Ou seja, se esse número dobrar, por exemplo, nós vamos ver sim um impacto muito grande econômico. Agora, tem um outro impacto, que é obviamente social, de que forma essas pessoas vão integrar, que escolas eles vão poder ir, aonde vão poder morar. Enfim, é sim um cálculo que foi colocado em jogo. Você citou esse plano B do Putin, justamente, de bombardear, cercar cidades, etc. Esse é o modelo russo de ataque. Esse é, de fato, quando a invasão não funciona, ou quando a primeira opção não funciona, e a rendição não vem, o que vem é justamente esse modelo de ataques. Basta perguntar aos sírios. Eu conversei com vários deles nas últimas semanas, e eles foram muito, eu diria, duros com o Ocidente. No seguinte sentido, olha, nós vivemos exatamente isso da parte dos russos por anos. Vamos só lembrar, os russos apoiaram o Assad na Síria, justamente mantendo o ditador sírio no poder, até hoje, no fundo. E a população síria diz o seguinte, as nossas cidades foram bombardeadas exatamente da mesma forma que Mariupol foi. Naquele momento, o Ocidente não gritou crimes de guerra. O Ocidente não disse embargo contra a Rússia. Por quê? Porque convinha. Porque, entre outras coisas, o Ocidente contava com a Rússia para lutar contra o Estado Islâmico. Então, naquele momento, valia. Agora não vale mais, por razões óbvias. Mas o que os sírios alertam é que, justamente, cerco, bombardeio e sofrimento da população para aterrorizar, literalmente para aterrorizar e gerar esse fluxo de refugiados, isso sim faz parte do plano militar russos.